Ao meu lado, Maiana Amor, é crítico, quem segue nas redes sociais sabe que ela tava louca pra mostrar a careca, porque o personagem dela a gente já sabe que é isso. Maiana, bebê são demais, você tá vendo? Maravilhoso, eu tô muito animada e ansiosa pra não ver. Como foi, como foi cortar o cabelo? Ah, eu tava muito determinada, depois fiquei um pouco insegura, mas agora tomei pra mim e falei, é isso aí, é careca mesmo, é isso aí. E agora segura nas redes sociais que ela vai esbanjar essa careca. Então dia 24 de julho, na tela da Record TV, a novela Jesus.